Eu vi aqui no começo do evento que havia quase que um entendimento generalizado de que o Big Bang é uma solução naturalista para a realidade do universo. E eu gostaria de dizer a vocês que eu penso que não é. O Big Bang não é uma solução naturalista. Pelo contrário, o ponto inicial para nós entendermos isso é nós buscarmos na produção intelectual humana, na história da humanidade, como um homem falava sobre o universo. E se você pegar, pessoal, qualquer literatura, qualquer livro, desde a Antiguidade Clássica até o idealismo alemão, em meados do século passado, toda a produção intelectual humana tratava de um tipo de universo específico, que é o universo que os físicos chamam de estático, que podemos popularmente chamar de universo eterno, sem início. Esta é a aposta, o modelo naturalista, o universo sem início. Por quê? Porque o universo sem início não dá espaço intelectual para a questão de quem é a causa ou que é a causa. Se o universo não veio a existir, nós não temos que perguntar, não há espaço para perguntar quem criou aquilo que não é criado. Só havia, durante toda a produção intelectual humana, apenas um livro que falava e trazia uma tese, até então esdrúxula, uma tese idiosincrática, peculiar, única, que eram os livros de Moisés. Então nós temos a tradição judaica, que é uma produção intelectual importantíssima, que influencia toda a humanidade, o Ocidente, e havia essa tese esdrúxula ali. Notadamente no livro de Gênesis, que é Bereshit, em hebraico, no início, nós temos o uso de um verbo muito importante. Quando as escrituras judaicas dizem, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse verbo criar é a tradução do hebraico bará. Bará é um verbo que quer dizer, que traz uma tese, um posicionamento radicalmente diferente de tudo o que era produzido pela humanidade. É a tese de que o universo e tudo mais o que há nele foi criado a partir do nada, creácio ex nihilo, como ficou conhecido em latim, esse posicionamento. Então esta era a única produção intelectual humana que trazia essa tese esdrúxula e foi atacada. A própria Grécia, o berço do conhecimento, e de fato nós temos que reconhecer que é, se você faz filosofia hoje, você vai estudar ou filosofia grega ou notas de rodapé a filosofia grega. A cosmogonia grega dizia o quê? Que o universo tinha sido moldado a partir de uma matéria que existia desde sempre. Apenas a tese que estava lá no livro judaico trazia a ideia de criação a partir do nada. Entendam, a criação a partir do nada é algo radical para o naturalismo. Se você tem a percepção de que algo é criado a partir do nada, repito, a questão de quem é o criador faz parte da equação, tem de ser respondida. Não por acaso que essa tese judaica só veio a ser prevalente na ciência depois de muita tentativa de que ela não tivesse espaço. Foi a própria ciência contra a vontade do cientista que fez com que a teoria do Big Bang fosse aceita. Não foi vontade do naturalismo. E é algo muito recente isso. Foi quando ficou insustentável a tese naturalista do universo eterno que o Big Bang se tornou prevalente. Insustentável não pela vontade do cientista, pela força da própria ciência. E isso é, na história da ciência, algo impressionante. Então, em meados do século passado, eu falo recentemente, vários adventos da ciência mostraram, apontaram para o universo antigo e com origem. Eu vou citar alguns aqui. A própria segunda lei da termodinâmica é isso. O Big Bang diz, sim, que há um processo crescente de desorganização, decrescente de complexidade. E a razão disso é que tudo estava extremamente organizado em um ponto do passado. A segunda lei termodinâmica faz sentido em um universo com origem. A descoberta pelo telescópio Hubble, como vocês bem sabem, da expansão do universo. Através do efeito redshift, você tem que as galáxias estão se expandindo. Isso era um argumento importantíssimo a favor da ideia de que, sim, estavam juntos em um ponto do passado. Inclusive, um grupo de cientistas liderados por Willeckin foi estudar a expansão do universo e a conclusão é que chegaram. O universo não só se expandia, mas se expandia aceleradamente. Se expandia de forma tal que o futuro desse universo, uma grande sopa cósmica, fria e sem sentido. E aqui eu abro um parênteses, por favor, me entendo. E as escrituras, e agora cristãs, são a única que falam em duas criações. Quando ela vai dizer o quê? Que veremos em novos céus e nova terra. Este daqui será inservível. Radiação de fundo, outro exemplo que foi levantado. E isso, a radiação foi levada para a prova do Big Bang. Como foi dito, Penzias e Wilson, no laboratório Bell, contaram interferências nas antenas. No começo achavam até que tinha sido interferência de pombos nas antenas. Mandaram limpar, fizeram de novo, encontraram o mesmo ruído. Quando foram ver, o ruído tinha o mesmo padrão esperado para a radiação proveniente do Big Bang. Isso é história da ciência. Nós vamos dizer o quê? Galáxia e semente. A própria teoria da relatividade, que é recente. Recentíssima. Albert Einstein nasceu em 1879, na cidade de Ull, no sul da Alemanha. Morreu em 1955, em Princeton, nos Estados Unidos. Em 1955, recentemente. Ele, quando faz a teoria da relatividade, ele olha para a relatividade. E a relatividade só faz sentido, como vocês sabem, o universo com origem. Vocês acham que ele ficou feliz com isso? Não! O cientista não quer o universo com origem. Por quê? Repito, porque isso traz a questão da causa. Então, o que é que ele faz? Ele coloca uma constante cosmológica na teoria para que passe a dar um modelo de universo sem origem. E quando ele coloca essa constante, a contraparte formal da teoria, a matemática da teoria, gera uma divisão por zero. E ele é forçado pela matemática a retirar a constante. E isso, tempos depois, ele vem dizer que foi o pior erro da vida dele ter colocado essa constante. Então, a relatividade passa a dar um modelo do universo com origem. A existência de urânios radioativos. Se o universo fosse eterno, todos teriam tido mais do que tempo suficiente, que é a eternidade, para decair e até chumbo. Como encontramos urânio radioativo, isso é uma prova de que o universo teve origem. Argumentos filosóficos também. O fato de nós termos o dia de hoje é uma prova de que o universo teve origem. Por quê? Porque nós, intelectualmente, conseguimos ver a infinitude para o futuro. Mas se o universo não tivesse tido origem e fosse eterno, a infinitude também estaria para o passado. E como você poderia acrescentar um elemento a um conjunto infinito? Não há como acrescentar um elemento a um conjunto infinito de objetos reais. E os dias são objetos reais. O fato de hoje ser hoje é uma prova intelectual de que o universo teve origem. Então, nunca, nenhum naturalista quis teoria de Big Bang, não. Lutaram com todas as suas forças. É uma luta visceral contra o Big Bang. O Big Bang representou a rendição da ciência ao que as escrituras, os livros de Moisés estavam dizendo há mais de três dezenas de séculos. Que tudo foi criado a partir do nada. E o nada é o nada mesmo. E quando eu falo sobre isso, eu tenho muito problema intelectual em dizer o que é o nada. Porque é muito difícil dizer o que é o nada. É muito difícil. Aí eu me rendi. Trouxe emprestado a definição de Aristóteles sobre o nada. E eu falo para vocês, o nada é aquilo sobre o quê? As pedras sonham. É a melhor definição. E o que queremos dizer com isso? O que queremos dizer com isso? Que o tempo é diferente de nada. O espaço é diferente de nada. A matéria é diferente de nada. As leis da natureza é algo diferente de nada. A teoria do Big Bang simplesmente diz que matéria, espaço, tempo, leis da natureza, tudo vieram a existir juntamente com o universo. Qual é o naturalista que quer isso? Porque as conclusões que temos dessa assunção do que diz o Big Bang são conclusões muito importantes a respeito da investigação da causa do universo que passou a fazer parte do discurso científico. Não é por acaso, meus queridos, que aquela citação de Robert Jastrow, que diz que depois de muito e muito tempo subindo a montanha da ignorância, como está no pico, no ápice, no elemento mais alto, os cientistas são saudados por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. Fala do Big Bang. Não é por acaso que Pencers e Wilson dizem que tudo de mais importante que se sabe sobre a origem do universo hoje, do ponto de vista do princípio filosófico, estavam nos livros de Moisés. Por quê? Porque é uma tese que é defendida por três dezenas de séculos, que hoje, graças ao Big Bang, a ciência tem que se dobrar a ela. Porque quando nós vemos que o universo teve uma origem, a pergunta sobre a causa passa a existir. Se ele veio a existir, deve ter sido causado. Se ele foi criado, quem é o criador? E se nós analisarmos o que a própria ciência diz sobre isso, nós podemos investigar sobre a causa do universo. Me parece aí o subtítulo, seria o designer, o Big Banger. Porque nós temos como investigar os elementos que dizem respeito ao caráter dessa causa. Se o tempo, a matéria e o espaço vieram a existir juntamente com o universo, intelectualmente, nós podemos inferir que a causa do universo não pode ter sido, por exemplo, temporal, espacial ou material. Porque isso não existia. Se o tempo veio a existir juntamente com o universo, intelectualmente, nós estamos confortáveis em dizer que a causa do universo é uma causa atemporal. Não apenas eterna. Atemporal, reside fora da dimensão do tempo, capaz de ter contato com o futuro, o presente e o passado. O tempo, ele está fora do tempo, essa causa. Se a matéria veio a existir juntamente com o universo, essa causa é imaterial. Qual é o sinônimo de imaterial? Quer queiramos ou não. É espiritual. É espiritual. E para os mais conservadores, pelo menos a palavra sobrenatural, venha a fazer parte do discurso científico. Se essa causa é não espacial, porque o espaço veio a existir juntamente com o Big Bang, nós podemos dizer que ela é o que, se não espacial? Infinita. Se as leis da natureza, de acordo com o Big Bang, vieram a existir juntamente com a origem do universo, eu não tenho como dizer que o ato de criação foi um ato natural, pelo simples fato de que leis da natureza não havia. Se não é um ato natural, provavelmente um ato de decisão, se é um ato de decisão, é razoável defender que essa causa é pessoal. Se nós defendemos que o universo veio a existir a partir do nada, temos outra característica importante para essa causa, que ela é extremamente poderosa. Quando analisamos como esse universo é estruturado, nós vemos que é uma sintonia extremamente perfeita, uma sintonia fina, ali, no universo. Não é como, eu não preciso nem me aprofundar nisso, como vocês bem sabem, a probabilidade, o princípio de Borel, na matemática, diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto impossibilidade. Qual é a probabilidade de nós termos todos esses elementos no universo milimetricamente sintonizados? Se forem 122, numa versão conservadora, de constantes antrópicas minimamente sintonizadas, a probabilidade de termos, por acaso, tais constantes sintonizadas é de uma chance em 10 elevado a 138. Uma chance em 10 a 50 é impossível, uma chance em 10 a 51 é 10 vezes impossível, uma chance em 10 a 52 100 vezes impossível, em 10 a 53 mil vezes impossível, que direi, quando chega a 1, a 10, a 138. Então, além dessa causa ser não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, não temporal, capaz de saber o futuro que livremente decidimos, possivelmente pessoal, porque o ato de criação não pode ter sido natural, provavelmente foi uma decisão. extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, também é extremamente inteligente, porque é capaz de sintonizar todos esses elementos milimetricamente, para que a vida seja possível. Portanto, meus queridos, nós temos que abrir os olhos e ter uma outra posição possível. O Big Bang nunca foi opção para naturalista, nunca. A teoria do Big Bang é a rendição do naturalismo aos livros de Moisés. O que o naturalista sempre quis na história da ciência, e por séculos lutou, foi para o universo estático, o universo eterno, não manteve esta posição, simplesmente porque a ciência não permitiu. Então, são com essas palavras que eu encerro minha apresentação e apoio para as perguntas que dependem da que restam. Muito obrigado. Obrigado.